Olá, olá! Bomsoir, bomsoir! Bienveni a cette vidéo de français. Je suis le professeur Alfredo. Eu sou o professor Alfredo, professor de francês. Estou aqui para transmitir este vídeo para vocês, programado para hoje, à 20h, às 8h da noite, onde nós vamos juntos a un restaurant. Nous allons à un restaurant, vous et moi. Nós vamos juntos para um restaurante. Você está afim de ir a um restaurante comigo? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a esta live. Fique comigo até o final. Se você estiver em um lugar muito agitado, muito barulhento, procure o seu cantinho mais silencioso aí onde você está. Utilize le executeur, le executeur, fones de ouvido, para melhor ouvir a pronúncia, porque a gente vai saber como se comportar, o que dizer em um restaurante para fazer o pedido. Para fazermos o pedido no restaurante, ok? Vocês querem? Oui, oui, oui? Oui, d'accord! Deixe o seu comentário. Écrivez bonsoir, écrivez coucou, écrivez salut. Salut, salut, ça va? Ça va bien? Comment allez-vous ce soir? Vous allez bien? Deixe seus comentários. Quem está pela primeira vez no vídeo de hoje, eu vou pedir para que deixe a hashtag Première fois. Hashtag Première fois. Eu quero até deixar escrito esse texto aqui para você. Dessa maneira, você vai deixar embaixo a hashtag Première fois. Deixa eu colocar aqui na tela para você acompanhar. Première fois. Somente para aqueles que estão pela primeira vez nesse vídeo, nessa live de francês, é que vai escrever hashtag Première fois, indicando que você está comparecendo, está me conhecendo hoje. Primeira vez. Hashtag Première, que significa primeira, première fois, vez. E você já está aprendendo aí duas palavras em francês. Hashtag Première fois. Por les autres, que sont deseleves, de prof. Alfredo, écrivez hashtag Je suis eleve, pour ceux que sont deseleves. E pour ceux que aiment les lives, hashtag J'aime les lives. D'accord? Como que vocês estão essa noite? Estão animados? Oui, oui, oui. Oui, prof. Oui, oui, oui. Bom, é muito bom poder passar esse tempo aqui com vocês. Todas as noites com lives ou vídeo. Hoje, no caso, é um vídeo, uma estreia que está sendo feita nesse mesmo horário. Eu estou acompanhando vocês pelos comentários. Estou deixando os comentários agora para vocês aqui embaixo. Oui, oui, oui. Quero ler os comentários de vocês agora. Legal, legal. É muito bom ver essa participação de vocês, que sempre me incentivam a continuar com as lives. Para que eu continue com as lives, eu te peço a gentileza de compartilhar-las. Oui? Veux partager ce live. Queira compartilhar essa live, né? Por favor, compartilhe a live, então, nesse momento, por gentileza. Se você se lembra de alguém que gosta de língua francesa, envie o link da live na hora da live, na hora do vídeo, da exibição do vídeo. Aqui embaixo tem um botão compartilhar. Envie para grupos, grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, ou para contatos em particular que você tenha, que sabe que gosta de francês, ou que venha a se interessar na língua francesa. Para quem quer entrar no curso online, atenção, restam poucas vagas. Segundo informações, 90% das vagas já foram preenchidas. Temos algumas vagas para completar a turma. Você que quer fazer sua inscrição, eu te oriento, eu te aconselho a entrar no grupo, que eu estou deixando o link aqui embaixo, o grupo Black Friday Francais, para você entrar na turma e ter um desconto especial Black Friday. Hoje é o dia especial Black Friday, e você vai usufruir desse desconto para realizar o teu sonho de aprender e falar francês. Oui? E eu estou aqui à sua disposição. Merci beaucoup. Só não pode bobear. Deixar para depois, deixar para amanhã, para depois da manhã, para semana que vem, porque as vagas estão se esgotando. Quando, repito, apenas... Aliás, 90% da quantidade de alunos, é isso? Sim, é isso? 90% da quantidade de alunos já preencheram as vagas. Então, ainda restam algumas vagas. Tente fazer a sua matrícula nesse momento. Acredito que, se você for rápido, ainda teremos tempo de te receber nessa turma maravilhosa. Merci beaucoup. Voilà! On va parler français ce soir? Oui. On va parler français ce soir. D'accord? Pegue o seu bloco de notas, o teu caderno de francês, para a gente começar nossas lições, o coup de français com o professor Alfredo. Cours, em primeiro lugar, anote nas suas anotações no seu caderno que cours quer dizer aula. Tudo bem que existe a outra palavra que é classe. Classe também existe em francês. Mas para falar uma aula em específico, a gente fala un cours. Cours de français quer dizer uma aula de francês. Hoje, nesse vídeo, vocês terão um cours de francês com o professor Alfredo. Oui? O restaurante. O restaurante. Voilà! A palavra o, aqui nesse caso, quer dizer no. No. Então, no restaurant. D'accord? Voilà! Eu repete. Olha que essa palavra monsieur tem uma pronúncia um pouco diferente porque ela é com os lábios arredondados e som de E. E. Nas duas sílabas. Monsieur. Oui? Bonjour, monsieur. Ok? Bonjour, monsieur. Monsieur. É uma exceção de leitura. Geralmente, a gente lê o som aproximado do que está escrito. Ali, está escrito monseigneur. Monsignor. Você não vai pronunciar nada diferente de monsieur. Oui? Bonjour, monsieur. Voilà! Mas, se c'est une madame que vient vous servir, vous allez dire Bonjour, madame. Bonjour, madame. Claro que aqui a gente está contando com o período do dia. Na nossa refeição aqui, que estamos fazendo no restaurante, vocês e eu, a gente está imaginando uma situação durante o dia, por isso que dissemos bonjour. Oui? On repete? Tu dois repetir après moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà! C'est une madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Note que não é madame. Madame. Com som de un. Não, é madá. Madame. Oui? Então, repetindo esse. Bonjour, madame. Bonjour, madame. D'accord. Mais, depende do horário, se for à noite, não é bonjour. A gente vai trocar para bonsoir. Ok? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Voilà. Une table pour... Une table pour... Une table. Table. Isso é a palavra mesa. Você vai dizer para quantas pessoas você quer a sua mesa. Une table pour deux personnes. Deux. Deux. Le número. Deux. Une table pour deux personnes. Voilà. Ou trois. Si vous êtes trois, vous dites une table pour trois personnes. Une table pour trois personnes. Ou si vous êtes quatre. Quatre. Une table pour quatre personnes. Une table pour quatre personnes. Une table pour quatre personnes. Pour quatre personnes. Para falar um pouco mais rápido, né? O pour, ele é bem breve na frase, bem rápido. Une table pour quatre personnes. Oui? Donc, voilà. Si vous êtes une seule personne, une table pour une personne. Si vous êtes deux, une table pour deux personnes. Si vous êtes trois, une table pour trois personnes. E si vous êtes quatre, une table pour quatre personnes. Un, deux, trois, quatre. O número dois, ele tem som de e. Deux. É o som de e, com a boca fechada e os lábios arredondados. Eu. Deux. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, deux. Deux. São de e. Deux. Trois, quatre. Voilà. E o pour, ali, é a palavra para. Nesse caso, em que é algo para alguém, como ali é uma mesa, para, aí a gente vai usar o pé da letra para, por. Às vezes, não é o pour. Mesmo quando é para em português, em alguns casos, a gente não vai usar o pour. Mas aqui é algo para alguém, apenas isso, sem verbo, sem nada. Une table pour. E o pour está sendo bem empregado, está corretíssimo. S'il vous plaît. Claro que tem essa maneira super educada de falar, de pedir algo, solicitar algo. Oui. Então, no final do seu pedido, a respeito da mesa. S'il vous plaît. Oui. Bonjour, monsieur. Une table pour deux personnes, s'il vous plaît. On repasse. Bonjour, monsieur. Une table pour deux personnes, s'il vous plaît. Une table pour deux personnes, pour trois personnes, s'il vous plaît. Um repasse. Bonjour, madame. Une table pour trois personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Je vous plaît. Agora, você vai solicitar o menu. Ok? O menu. Aí, para falar eu gostaria, eu vou te ensinar agora e você vai anotar. Eu gostaria. Je vous plaît. Je vous plaît. É o verbo querer, mas num tempo diferente, que é o tempo condicional. Não precisa anotar que está no condicional, porque você vai ouvir tanto esse je vous plaît e vai usar tanto, porque é uma maneira polida, uma maneira educada, uma maneira refinada, rafinée de solicitar alguma coisa. Eu gostaria. Je vous plaît. E vamos dizer o que você gostaria. Je vous plaît. Voilà. Je vous plaît. Le menu, s'il vous plaît, monsieur. Olha, você já está juntando elementos que eu te passei no vídeo de hoje para montar a sua própria frase. Vamos lá? Je vous traie. Le menu, s'il vous plaît, monsieur. Menu, nós falamos menu. O U tem som de I. Je vous traie. Le menu, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. O U, à la madame. Je vous traie. Le menu, s'il vous plaît, madame. Voilà. Anote para poder solicitar algo. Je vous traie. Je vous traie. Não é usual falar eu quero, sabe? Eu quero tal coisa. Aí parece uma exigência. Eu quero. Mas em francês, a gente ameniza esse eu quero para eu gostaria. Je vous traie. Oui, vamos terminar. Je vous traie. Le menu ou la carte. Il y a un synonyme pour le menu. Ce synonyme là, c'est la carte. Donc, vous pouvez demander le menu ou la carte, s'il vous plaît. Observe que le é o artigo definido ou. La é o artigo definido a. Elle apostrophe pode ser ou ou a. Depende se a próxima palavra começa com vogal. Ou seja, o nome de alguma coisa começa com vogal. Vamos dar os exemplos logo em seguida. Les significa os e as. Aqui, você está conhecendo agora os artigos definidos en français. Le, la, l'apostrophe, les. Na primeira linha, a pronúncia é le. Na última linha, les. Repetindo o primeiro. Le. O último, les. D'accord? Le menu. On va connaître les parties d'un menu en français. Voilà. Entrez. Vous avez le menu. Il y a la page. D'accord? D'entrez. La page des entrées. C'est bien. Sempre que tem esse acento assim, o som é e. Tem várias palavras em francês que tem esse acento. E o som é e. Em português, nós leríamos e. Mas em francês, é o som contrário. E o som é e. Donc, entrer. Entrer. Entrada. É a entrada do menu. É a entrada de um local de entrada. Uma porta de entrada. Qualquer entrada é entrer. Voilà. Aqui no nosso caso, na nossa cena, é l'entrée d'un menu. Le taboulé, le bonnet. La quiche lorraine. Les cargots. Voilà. Ce sont des options d'entrée dans ce menu. Observe na última linha que les cargots são os escargots. É o artigo definido plural. Les plats. Les plats. Significa os pratos. Mas são as comidas em si que compõem os pratos. Les plats. Observe que tem o les. Então, significa os pratos. Que estão lá na página do menu. Les plats. Voilà. Le cocovin. Le magret do canard. Le cassoulet. Les frites. Voilà. Eu gostaria que você repetisse cada frase dessa junto comigo. Por isso que eu estou fazendo a leitura aqui. C'est bien? Leit do ser. Leit do ser. Voilà. Leit do ser são as sobremises. As options que temos no nosso menu de hoje é. La crème brulée. La tarte tatin. E la mousse au chocolat. Vamos repetir. La crème brulée. La tarte tatin. La mousse au chocolat. C'est bien. La crème brulée. La tarte tatin. La mousse au chocolat. Observe na palavra crème que o acento é assim. E na prononce é crème. Crème. São de é. Crème. E no brulé. O acento é assim. São de é. La crème brulée. Segunda opção. La tarte tatin. E l'autre. La mousse au chocolat. Les boissons. Les boissons, ce sont des choses à boire. Par exemple, ça. L'eau. L'eau, c'est une boisson. L'eau. L'eau. C'est bien? Tu bois de l'eau. Merci. L'eau. Esse nome começa com vogal. Por isso que é L' para falar a água. L'eau. Junta, então, junta-se o artigo com o nome por meio do apóstrofo. L'eau. L'eau, l'eau, l'eau. Gente, como é que vocês estão aí? O vídeo está sendo bem transmitido? Deixe os comentários. Façam suas participações. Envie esta live para pessoas que gostam de francês e que querem aprender francês para, inclusive, te fazer companhia no curso online, para que possam se inscrever e participar dessa turma maravilhosa para a qual inscrições ainda estão sendo recebidas, mas boa parte das vagas já foram preenchidas. E restam poucas vagas nesse horário. Você pode ainda entrar nessa turma para começar a estudar francês ainda hoje. Ok? Aqui embaixo tem o link para você se inscrever, para entrar no grupo Black Friday, Black Friday e receber o teu desconto especial Black Friday. Oui? Merci. Voltando aqui nas boissons, les boissons, as bebidas. L'eau, voilà. Também posso pedir une carrafe d'eau, d'accord? Une carrafe. Aliás, carrafe é uma jarra. A palavra jarra é carrafe. E a garrafa aqui não é un carrafe. C'est bien? Aqui nós falamos bouteille. Une bouteille d'eau. La bière, pour ceux qui aiment la bière. Donc, la bière, pour ceux qui aiment la bière. Ok? Ascentos assim são de E na leitura. La bière. D'accord? Vocês podem também pedir um shopping, que é pression. Pression ou uma garrafa de cerveja. Bouteille. Une bouteille. D'accord? Bouteille. Le vin. Se você quiser ver le vin ou vinho. Le vin rouge, le vin rosé, le vin blanc. Os tipos de vinho. Vamos repassar. Le vin rouge. Le vin rosé. Le vin blanc. Le soda. Se você quiser ver le soda, os refrigerantes, en français, on dit soda. D'accord? Voilà. Artigos definidos. Então, ou, nós dizemos le. Exemplo, le menu. La significa a. Por exemplo, a mousse. La mousse. L apostrophe. Se o nome começa com um vogal. Não importa se é masculino ou feminino. Exemplo, a água. L'eau. Os yas, nós lemos le. Le. Os refrigerantes, por exemplo. Le soda. Voilà. Emer. Eu quero te contar agora como que é o verbo gostar e amar. Olha que lindo. Emer. Eu é je. E eu amo, eu gosto, gem. É a conjugação do verbo eme. O verbo é eme. Eu, gem. Repassando. Gostar. Diga eme. Eu gosto. Gem. Amar. Diga o verbo. Isso. Eme. É o mesmo verbo. Eme. Eu amo. Gem. Gem. Ok? Vu. Vu é você ou é vocês. Também é o senhor ou a senhora. A palavra vu representa tudo isso que eu te contei agora. E se eu quero falar que você gosta, vu zemi. Aqui na última linha. Vu zemi. Ok? Se for pra mim é gem. Se for pra você, vu zemi. Você gosta. Ok? Vu zemi. Ligando as duas palavras. Vu zemi. J'aime la quiche lorraine. J'aime le cocovin. J'aime la tarte tatin. Vu zemi. Le escargot. Vu zemi la mousse au chocolat. Então, estou falando coisas que eu gosto. Exemplos. Aqui coisas que você provavelmente gosta. Então, pra mim, j'aime. Pra você, vu zemi. Exemplo. J'aime la quiche lorraine. J'aime la quiche lorraine. J'aime le cocovin. J'aime le cocovin. J'aime la tarte tatin. Ah, j'adore. J'adore la tarte tatin. Oui? Vu zemi. Le escargot. Vu zemi. La mousse au chocolat. Aqui é vu zemi, tá? Coloque aí, emmer na sequência. Depois do verbo emmer, a gente vai usar os artigos definidos. Eu amo tal coisa. E esse tal coisa, por exemplo, na primeira linha, tal coisa é la quiche lorraine. Por isso tem esse la. Eu amo a quiche lorraine. J'aime la quiche lorraine. Combinando com o verbo emmer, cai muito bem usar os artigos definidos, quando não terá outros, como possessivos, demonstrativos, etc. Au restaurant. Voilà. Pour manger, je vous trais. Olha que você já aprendeu o que significa je vous trais. E ali em cima, para comer, é algo na hora de fazer o pedido. Para comer, pour manger, je vous trais, de la quiche lorraine et du cassoulet. C'est moi. Ok? Voilà. Bonsoir. Pour manger, je vous trais, de la quiche lorraine et du cassoulet. Pour boire, para beber, ao beber, boire, pour boire, je vous trais, du vin blanc. Oui. D'accord. Observe que ali eu coloquei o de la, como de la quiche, et du cassoulet. Je vous trais, de la quiche lorraine et du cassoulet. Gente, aqui a gente está falando do artigo, o partitif, em francês, é o partitivo. Eu gostaria da quiche lorraine e do cassoulet. E o da é de la e o do é du. E é uma regra que é em francês. Se fale para quantidades indeterminadas, nós dizemos assim em francês. Eu gostaria disso. E esse disso tem que falar da quiche lorraine ou do cassoulet, que é de la quiche lorraine et du cassoulet. Voilà. Eu gostaria de, je vous trais, du vin blanc. De. Esse de está relacionado à quantidade indeterminada do vinho. Porque você não diz que quer uma taça, uma garrafa, meia garrafa. Não disse o quanto. Por isso tem que pôr o de e é assim que a gente vai fazer em francês. Ok? Voilà. Esses são os partitivos, então. De, exemplo, de vin rouge. De la, exemplo, de la mousse au chocolat. De l'apostrophe, exemplo, de l'eau, de l'eau, de, para o plural, de escargot. Vamos usar isso quando não estamos colocando o artigo definido aquele que vimos agora há pouco e também quando queremos dizer uma quantidade indeterminada. Quando não estamos falando o tanto daquilo. Por exemplo, eu gostaria de água. Aí tem que dizer de l'eau porque não diz a quantidade. Só diz água no geral. Ok? De, de la, de l'apostrophe, de, ce são os artigos partitivos em francês. Voilà. Je voudrais de la bière, um exemplo. Eu gostaria de cerveja, je voudrais de la bière. Je voudrais de jus d'orange. Suco de laranja, de jus d'orange. Je voudrais de escargot, je voudrais de la salade verte, salada verde. Só com folhas verdes. De la salade verte, je voudrais de magret du canard. Du magret du canard. Oui? Abrindo parênteses aqui no nosso vídeo, se você quer entrar no meu curso online, que é um curso completo, desde o zero até um nível bom, um nível intermediário, você pode se inscrever porque estou recebendo matrículas para o curso online. É um curso com aulas gravadas e toda a minha assessoria para a prática e tira dúvidas durante todo o curso. Ok? Eu tenho um vídeo explicativo sobre o curso e quero te informar que estamos... Eu estou oferecendo um desconto Black Friday. Ok? Hoje, principalmente, que é sexta-feira, Black Friday, você terá... Mais do que nunca, você terá esse desconto Black Friday. Fale comigo. Fale com a Ana Paula, uma pessoa da equipe que está aqui também nesse vídeo. Fale com ela pelo WhatsApp. Tire suas dúvidas. Se você está em dúvida, se quer ou não quer fazer a tua matrícula, fale. Vale a pena se abrir e falar o que está acontecendo ou por que você está em dúvida. Fale com a gente. Aguardamos o seu contato ou aguardamos diretamente sua matrícula. O link também está aí abaixo. Voirá, voirá. Adição. Je vous trie. L'adition, s'il vous plaît. Adição. Aqui a gente está falando do quê, gente? Adição. Você sabe o que é adição? Adição é a conta. Uma conta de restaurante, de lanchonete, de um café. É aquela conta em que a pessoa vai anotando o que você está consumindo na mesa. Ok? Isso é l'adition. Porque ela vai adicionando os itens a essa lista. E você vai solicitar daquela maneira que você já sabe. Eu gostaria. Que é bonito falar isso, hein? Você tem que aplicar. Eu gostaria. Je vous trie. L'adition. E essa palavra linda. S'il vous plaît. Essa expressão bonita. Por favor. Você está pedindo a conta. Je vous trie. L'adition, s'il vous plaît. Merci beaucoup. No final, depois de ter feito o pagamento no caixa, é muito lindo e educado você dizer Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok? Muito obrigado. Bonne journée. Se é durante o dia. Bonne journée. Significa tenha um bom dia. Ou se é durante a noite. Bonne soirée. Bonne soirée. Tenha uma boa noite. Que é diferente daqueles outros dois que vimos no início do vídeo que é bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir é de início quando entramos em um local e cumprimentamos as pessoas. Bonjour, bonsoir. Quando saímos, nos retiramos do lugar, já não é mais o bonjour nem o bonsoir. É aqui. Bonne journée. Bonne journée. Ou bonne soirée. Bonne soirée. Ok? Une petite révision. Hoje aprendemos a cumprimentar o senhor. Bonjour, monsieur. Cumprimentar a senhora. Bonjour, madame. Se for à noite, não é bonjour. Então é bonsoir, monsieur. Ou bonsoir, madame. Aprendemos a pedir uma mesa para tantas pessoas. Por exemplo, duas, três, quatro. Une table pour deux, trois ou quatre personnes. E aprendemos a pedir por favor. S'il vous plaît. Oui? Aprendemos também as partes de um menu, como l'entrée, les plats, les desserts, les boissons. E também aprendemos a pedir algo para manger, que é comer. Pour manger, je vous traie. E aqueles partitivos, du, de là, de l'apostrofe, de. E para beber, pour boire, je vous traie. Eu gostaria. E hoje também eu fixei bastante o Eu Gostaria, porque é muito importante que você aprenda e pratique. Oui? Pour boire, je vous traie. Eu gostaria de tal coisa. Oui? Também falamos sobre a conta na hora de pedir a conta. Je vous traie. La Diction, s'il vous plaît. E também aprendemos a agradecer. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. E a cumprimentar na saída, se for de dia. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, madame. Se for à noite, como agora, nesse vídeo, bonne soirée. Bonne soirée. E é isso que eu desejo a vocês agora. Une bonne soirée a todos que me acompanharam nesse vídeo meu. Merci beaucoup. Eu preciso deixar aqui o recado sobre as inscrições, as matrículas para o curso online. Eu preciso fazer uso desse um minuto para te avisar que ainda há vagas. E se você está interessado em aprender francês com um excelente método e um ótimo professor, isso eu garanto, você pode entrar nessa turma ainda hoje. Caso não dê para você entrar hoje e queira entrar amanhã, que seja, fale conosco. Fale conosco para ver a possibilidade de deixarmos a sua vaga reservada para amanhã, mas é necessário que você entre em contato, que você sinalize. Moi, je veux. Moi, professeur. Tem vários alunos que estão aqui assistindo o vídeo e deixam os seus comentários, que gostam do curso. Também, merci beaucoup por essa companhia, esse incentivo. É muito bom trabalhar por vocês. Quem me conhece sabe que, para mim, o mais importante é o aprendizado dos alunos. Aqui na live não sou eu, o mais importante, a minha imagem, nada disso. O importante é que os alunos aprendam. E a minha missão, eu sinto que a minha missão e tenho certeza cada dia mais, é ensinar. E, em particular, ensinar a língua francesa. Então, por favor, se você quer, não perca essa oportunidade. Inclusive, o desconto Black Friday está imperdível. Se você souber quanto é esse desconto, você vai cair para trás. Você vai desmaiar. Mas é porque é um desconto bem interessante. É Black Friday, já que tem que ter o desconto, então que seja interessante logo. E eu quero te ver dentro dessa turma. Ok? Compartilhe esse vídeo. Merci beaucoup. Amanhã estamos de volta aqui às 8 horas da noite. E, je vous souhaite e une bonne soirée. Boa noite para vocês. Bonne soirée. Oui. Bye, bye.